Música Bom, hoje eu vou comentar com vocês sobre a possível falta de DLCs, algo do tipo assim, para PS3 e Xbox 360, mais especificamente no GTA Online, ok? Bom, eu sei que muitas pessoas, que nem eu, não tenho PS4, Xbox One, PC, essas coisas, e usufruem do GTA V para PS3 e Xbox 360, mas, segundo a Rockstar, os dias estão contados, eles estão fazendo o maior esforço, digamos assim, utilizando mais o software, essas coisas, tentando deixar o jogo maior com DLCs. Só que está difícil, porque os aparelhos são bem mais desfazados do que o PC, do que o PS4, o Xbox One, enfim, tá? E hoje eu vou comentar, vou fazer um bate-papo aqui com vocês, vamos comentar sobre esse possível esquecimento, digamos assim, que a Rockstar já confirmou que no futuro vai ser obrigada a fazer isso, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, por que a Rockstar iria abandonar essa plataforma? Não, digamos, abandonar, mas não lançar mais DLCs, não lançar mais essas coisas para aumentar. Bom, simplesmente porque não tem mais hardware, não tem mais... o aparelho em si não está suportando mais, enfim, as DLCs vêm em tanto de giga, dependendo da DLC, MB, etc. E esses MBs são contados na memória do console. Cada console tem sua memória, cada console tem o tanto que aguenta, enfim, se eles não conseguirem mandar a DLC, é porque o aparelho não está aguentando. É isso que eles tentaram falar para a gente. E eles falaram também que se funcionar, se der para colocar no aparelho, eles vão colocar sim, vão mandar a DLC, tudo bonitinho. Aí vem outro requisito. Quando eles vão parar, né? Quando será que eles simplesmente não vão mais mandar a DLC ou algo do tipo? Eu acredito que até o final do ano eles não vão mandar mais nada para a PS3, Xbox 360. Acho que até setembro eles mandam, depois disso, acho que eles não vão conseguir sustentar o jogo por dois anos seguidos, mandando DLC. Vai ser um jogo gigantesco que a GTA vai ser difícil pra caramba, ok? Aí vai vir aquele requisito, ah, vamos questionar isso e aquilo, mas não é problema da Rockstar, não é culpa deles. É simplesmente um aparelho, é um software que está ultrapassado, querendo ou não, e que não suporta mais aquele tanto de... Aquele negócio, que nem o GTA. Tem vários outros jogos pesados? Sim. Mas não é que nem a Rockstar. A Rockstar manda as DLC de graça. Outras empresas, dependendo da empresa, sim, né? Elas mandam pagas, então não é muitas. E aí chega nesse requisito. Rockstar é uma boa empresa? Sim. Então não precisamos criticar por causa que ela não vai mandar mais DLC. E sim, porque... Na verdade, não precisamos criticar ela. Não é culpa dela que ela não vai mandar DLC. É por causa que os consoles estão defasados, ok? E o quê? Qual a DLC que vai ser mandada? Com certeza, a Modo História, tá? Uma dessas DLC vai ser do Modo História, vai ser uma DLC grande e não faz sentido nenhum eles não mandarem pra PS3 e Xbox 360 e tirarem essa DLC pra colocar carrinho, colocar arma e essas coisas. É estranho fazer isso. Se eles fizerem... É retardado, coisa retardada. Provavelmente essa DLC do Modo História será paga. Que é nada mais justo depois de um ano e meio mandando DLC de graça, ok? E se for um preço razoável, se for uma campanha boa, isso vai valer muito a pena. Aí você deve estar perguntando... E o PS4 e Xbox One? Não vai ficar defasado? Não, porque é um console novo. O PC, a gente não se fala se pode fazer pro grade, mas o PS3 e Xbox 360, não. Não pode fazer pro grade, não pode... Até pode melhorar a interface, digamos assim, dos gigas, quando tem isso e aquilo, mas... Enfim, eu espero que vocês entendam sobre isso. E... E... Vamos ter que se preparar, galera que tem PS3 e Xbox 360, começar a juntar as moedinhas, Ou comprar um PS4 e Xbox One, ou comprar um PC melhor pra continuar a jogar GTA e... E ter toda a interface do jogo, como DLC e etc. Então é isso, gurizada. Se você gostou, simplesmente deixa um like aqui, isso ajuda muito na divulgação. Comenta aí o que você achou. Compartilha aqui no livro que gosta do jogo junto com você. E se inscreva no canal pra ficar somente mais e mais vídeos de GTA ou outro game. Tudo de GTA você acha aqui no canal, ok? Então é isso. Fui, galera! Fui, galera! Fui, galera!